Eu e você. Você e eu. Eu e você. Juntinho. Vamos ver o chat aí. Obrigado, Juza, por estar postando aí, cara. Abrete. Vamos lá. Agora Chernobyl contra Spank. Já checaram os botão? A galera pensa que eles são a mesma pessoa, né? Spank tá com o nick de Chernobyl lá na Xbox Live. Tem essa curiosidade. Vivendo e aprendendo. Eu não sei essa match, cara. Eu nunca vi essa match na vida. Na dúvida, 5-5, né? Olha o Mala FB aí. Bela, bela escapada. Da série grandes escapadas. Levantou no EX. Rafalib, não podemos falar sobre as feminazes. O Gai já é um opressor por estar batendo na coitada da Decapri. É um opressor em potencial. Vamos ver se vem comeback aí. Taos, joga lá com o Kimedo. Você aí, Kimedo. Ih, Gaius Pymie aí. Ta-ta-ra-ta-ra. Ta-ta-ta-ra-ta-ra. Não. Quem? Kimedo. 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 Cadê você, Kimedo? Kimedo. Kimedo. Filho favorito do Peru. Decapri trabalhando no Perfect. Não mais, né? Subiu no EX. Levar Perfect no Stream é coisa... Coisa do demônio, né? Xenobu imitando forte aí, hein, de Decapri. Bela. Impôs respeito ali. Nada de frame traps, cara. Bela. Levou o grab e tem todo o chip do mundo pra trabalhar agora. E foi. Vamos ver se chipou. Fio na face. Aí, ó. Chipou. Madgoy. Um beijo pra você, Madgoy. Achei que você ia entregar pra alguém. Isso daí. Spandio. Ha, 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 ha. Primeiro campeonato aí com a ajuda da Madcats. Importantíssimo pro cenário brasileiro. Tava no arcade de Madcats. Tem os fones aqui da Madcats pra galera jogar. Tá show de bola. Muito bom isso, hein? Por que que o cenário é assim? Por que que o cenário é assim, cara? velho. Uma segunda luta aqui. Uma grande abraço aí. Quem mais? Beril. Valeu, cara. Abração. Vamos pra luta agora. Vamos ver como ele vai se virar, né, velho? Ui. Ô, louco. Dá pra fazer isso. Eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Ui. Bela. Manteve no canto. Dropou. Pecado. Foi pro canto. Vai ganhar o chipzinho, o macete. Oh, oh, oh. Da série Grandes Escapadas. Gostei. Eu gostei da série Grandes Escapades. Grande Escapades. Grande Escapades. Serga o Mad. É o Mad Race. É o Mad Race. É manjador de Escapades. Vamos lá. Nossa. Putz. Na cara. Bela. E os cara tão batendo com uma fúria no arcade aí, né, velho? Deve ser o Caju, né? O Caju que é assim. Verdade. Dá pra punir tanta coisa da Decapri, velho. Pô, cara. O microfone aqui tá ruim, meu. Como o Bicho tá narrando mais aqui, eu tô fazendo outras coisas. Então, deixei o melhor com o Bicho. Overhead. Levou. Levou com sobra, Xenormil. Voando pela Winners, hein? Vamos lá. 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 Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.